E a gente vai cantar uma saideira pra vocês, tá? Uma música que foi muito pedida na rede social A gente vai fazê-la aqui, a gente agradece a vocês Agradece ao Arthur, né? Isso, agradecer ao Arthur, ao Tiago, ao Claudinho Fragoso, isso aí, gente Quero agradecer também o carinho do Mirim, também, do Vitor, tá, gente? E desse fofão maravilhoso, todo que tá acompanhando a gente aí É uma honra muito grande Muito obrigado Essa história de um novo herói Pela estrada no seu caminho Travado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Preparar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Segura, Rafael Essa história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminho Travado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Preparar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar É isso aí, minha gente Muito obrigado Tenho um feliz ano novo Que Deus realize todos os projetos de vocês E foi uma honra Foi um prazer Estar aqui novamente É isso aí, gente Muito obrigado Que fique todo mundo com Deus E um feliz 2018, gente Pra todo mundo Tchau 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 Tchau